Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa vigésima, segunda reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da vigésima, primeira reunião pública para aprovação. Dado os diretores, tem alguma observação? Não tendo. Considero aprovada a ata da vigésima, primeira reunião. Eu solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Inicialmente informo que os itens 24 e 33 foram retirados de pauta. Informo também que serão deliberados os itens na ordem normal da pauta. De forma que passe a chamar o item de número 1, processo 48.500.597.2014.91. Reajuste tarifarual da Copel Distribuição S.A. A vigorar a partir de 24 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. Bom dia a todos. A Copel Distribuição S.A. atende cerca de 4,2 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 5,98 bilhões. No processo de reajuste tarifário anual de 2013, as tarifas da Copel foram, em média, reposicionadas em 13,08%, sendo 11,4% referente ao cálculo econômico e 1,68% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta na Resolução Homologatória nº 1541, barra de 2013. Em 1º de julho de 2013, a Copel solicitou o diferimento parcial do reajuste tarifário, de modo que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores fosse alterado para 9,55%. O pedido foi acatado pela diretoria da ANEL, conforme consta na Resolução nº 1565, barra de 2013, sendo que o diferimento, no valor de R$ 255,8 milhões, deverá ser incluído como componente financeiro no processo tarifário de 2014. Em 24 de fevereiro, o processo foi amedistribuído, e em 22 de maio de 2014, a empresa, através da carta R.E.D.I.C. 148, barra de 2014, encaminhou à ANEL proposta de reajuste tarifário anual médio de 32,45%, sendo que 20,65% relativo ao cálculo econômico e 11,8% referente a componentes financeiros. Em 10 de junho, a SRE, através da nota técnica 193, barra de 2014, consolidou a proposta de reajuste tarifário de 2014 da Copel. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui dos itens 1 a 15, que diz respeito ao reajuste de revisões tarifárias, porque a análise jurídica nesses 15 casos é a mesma. O fundamento jurídico está no artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.987, combinado com o artigo 3º, inciso 18, da Lei nº 9.427. A previsão do contrato de concessão está na cláusula sétima dos contratos de concessão. As minutas de resolução homologatória desses 15 processos foram examinadas pela Procuradoria e os processos estão em condição de ser deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual médio da Copel leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos no valor de 35,05%, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 24,78%, acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluídos nesse reajuste, no total de 6%. Nesse caso, descontando-se o índice médio de menos 0,427% relativo aos componentes financeiros considerados no processo tarifário anterior, ou seja, 35,05% e equivale a 24,78% mais 6%, somando a 4,27%, dá o total de 35,05%. Na tabela abaixo, apresenta o efeito médio a ser percebido pelo consumidor. No caso específico, no consumidor de alta tensão maior que 2,3%, a variação tarifária corresponde a 37,35%, no consumidor de baixa tensão menor de 2,3 KV a 33,49%, representando um efeito tarifário médio entre alta tensão e baixa tensão no valor de 35,05%. A tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram ao referido efeito médio, com, primeiro, a respectiva variação entre o IRT de 2013 e o reajuste, a participação percentual dos índices de custo da parcela A e parcela B, a distribuição da receita para cobrir os custos das parcelas A e B e a contribuição de cada componente financeiro. Então, na tabela 2, no reajuste tarifário, os encargos setoriais representam uma variação de 19,24%, o custo do transporte de energia representa uma variação de 7,95%, e a compra de energia, que aí é o fator preponderante, representa uma variação de 30,55%, que tem uma participação considerável no IRT no valor de 21,12%. Na parcela A total, dá 31,97%, que corresponde a 23,13% de participação no IRT. A parcela B, que é equivalente a 5,99%, dá um total do reajuste tarifário de 24,78%. No caso de componente financeiro, a CVA 3,57%, e outro componente financeiro no valor de 2,76%. O somatório disso tudo dá um reajuste tarifário com financeiros no valor de 30,78%, conforme é indicado anteriormente. E, finalmente, a composição de todas essas variações leva a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 35,05%. A variação da parcela A é oportuno destacar os custos com compra de energia, cuja elevada variação decorreu principalmente, primeiro, do expressivo aumento da tarifa média do ICCAR de energia existente, em especial pela inclusão do 13º leilão de energia realizado em abril de 2014, cujos montantes contratados são significativos para a Coppel. Segundo, o aumento do montante de CCAR de energia nova e da tarifa média dos contratos por disponibilidade, em função da previsão do preço de liquidação da diferença para os próximos 12 meses. O aumento da tarifa de Angra 1 e 2, homologada pela resolução 1,672, de 2013, e, finalmente, pelo acréscimo das despesas com Itaipu. Na tabela a seguir, tabela 3, estão relacionados os contratos de compra de energia elétrica da Coppel, os seus respectivos montantes de energia contratada, bem como os preços de repasse para cada contrato, considerando o cálculo do IRT de 2013 e o atual reajuste tarifário. Então, na tabela 3, nós percebemos o valor do ICCAR por disponibilidade existente e por quantidade. Há uma variação significativa, no caso, por disponibilidade. no processo atual, os valores têm um valor relativamente significativo, no caso do disponibilidade de 428,8 reais por megawatt-hora, no caso de quantidade de 199 reais por megawatt-hora, e, além disso, por conta do leilão, o energia nova, 250,64 e por quantidade de 188. Isso tudo leva a uma variação no custo unitário de 173,45 e representa, do ponto de vista de energia, compra de energia, uma variação final total de 35,41%. O cálculo econômico das despesas com a aquisição de energia elétrica, a Coppel ficou exposta em 683,141 megawatt-hora. Essa exposição de energia calculada, a partir da diferença entre os totais de energia contratada e de energia requerida, foi valorada pela tarifa média dos contratos de compra de energia vigentes, na data do atual reajuste tarifário, no valor de 180,29 reais por megawatt-hora, conforme o procedimento do cálculo estabelecido no submódulo 3,2 dos procedimentos de regulação tarifária do PRO-RETE. As diferenças positivas ou negativas entre o valor de cobertura considerada para exposição de 180,29 reais por megawatt-hora e a eventual liquidação financeira da exposição involuntária ao preço de liquidação da diferença serão apurados nos processos tarifários subsequentes, por meio de componente financeiro de repasse da exposição do mercado de curto prazo. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do GPM de 7,84%, subtraída do fator X de 1,85%, referentes ao período de maio de 2013 a abril de 2014, que resultou em 5,99%. Cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,66% na composição do IRT da concessionária. O fator X acima mencionada de vem do resultado da última revisão tarifária da Copel, através da resolução 1.296 de 2012, que estabeleceu para o atual ciclo tarifário dessa distribuidora os valores dos componentes PD, ganho de produtividade e T, trajetória de custos operacionais, levou ao fator X em 1,36% e 0%, respectivamente, a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário da concessionária do período de 2013 a 2015. Conforme a metodologia do submodo 2.5 do PRORET, a definição do fator X envolve também um componente Q, determinado no momento de cada reajuste tarifário, para ser aplicado na atualização da parcela B da concessionária. Esse componente é calculado a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC, apurados nos últimos dois anos disponíveis. Considerando a variação de 8,14% dos indicadores de DEC e FEC da Copel entre os anos civis de 2012 e 2013, e nesse caso expurgando a interrupção em decorrente de causas externas ao sistema de distribuição, o desempenho relativo da concessionária alcançou-se um valor de componente Q de 0,49% a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 2014 da distribuidora. Assim, o valor final do fator X foi de 1,85% e a parcela B foi atualizada em 5,99%. Na tabela A4 abaixo, são definidos os valores obtidos, as principais componentes P, D, T e Q para o fator X. O que lhe respeita aos componentes financeiros a serem recuperados nos próximos períodos tarifários, que representam a variação de tarifas de 6%, destaca-se o financeiro decorrente da CVA de energia, que representa 5,46%. E aí, nesse caso, são apresentados os principais componentes financeiros, que dão um total de variação de 6,6%. É importante destacar o diferimento parcial do IRT 2013, que ocorreu por solicitação da Coppel. Não teve seus efeitos refletidos nesse reajuste, caso fosse considerado o resultado do IRT, seria majorado em 4,34%. Na tabela A6, apresenta-se a diferença entre o IRT médio solicitado pela Coppel e o calculado pela ANEL. Nesse caso, nós temos, em termos de encargos setoriais solicitado pela empresa, 620, o calculado pela ANEL, 621 milhões, o custo contra o transporte de energia, 275, calculado pela Coppel, calculado pela ANEL, 274. No final, com a compra da energia, os valores utilizados pela ANEL são valores calculados com base nos valores já realizados pelos reiões. Encontramos uma diferença do IRT, calculado pela Coppel de 20,65% e calculado pela ANEL de 24,78%. Em relação aos componentes financeiros, 427,324, calculado pela Coppel, 175 ou 131 pela ANEL, dá uma diferença entre o valor calculado pela Coppel de 32,45% no caso específico de reajuste tarifário com o financeiro e o calculado pela ANEL em 30,78%. Tudo isso leva a um efeito a ser percebido pelos consumidores a 35,05%. As principais diferenças entre o pleito apresentado pela Coppel e o IRT calculado pela ANEL são observadas nas despesas com compra de energia, em especial nas tarifas aplicadas à ANGRA 1 e 2 e ao 13º Leilão de Energia Existente, realizado no dia 30 de abril de 2014, para cobrir a exposição involuntária da distribuidora, bem como na inclusão do valor correspondente ao diferimento parcial do IRT de 2013. A Coppel não considerou adequadamente a previsão dos valores do PLD para a cobertura da parcela variável associada à modalidade por disponibilidade do 13º Leilão, conforme previsto no parágrafo 45, item 5,6 do submódulo 3,2 do PRORET. Em seu pleito, foi considerada uma tarifa de R$ 262,00 por MWh para os contratos de disponibilidade. O valor adotado pela concessionária equivale ao ICB médio dos produtos por disponibilidade resultantes do mencionado leilão. Trata-se de uma estimativa do quanto irá custar a energia para o comprador durante o prazo de vigência do contrato por disponibilidade e é utilizada apenas para a ordenação econômica do empreendimento de geração termoelétrica. Portanto, não deve ser aplicada a valoração de energia nos processos tarifários. Isso causou uma redução artificial na tarifa média considerada pela distribuidora para o 13º Leilão de Energia Existente e, por consequência, no índice de reajuste pleiteado. No entanto, considerando o estabelecido no PRORET, a SRE calculou a tarifa média de R$ 428,00 por MWh, uma previsão dessa tarifa que decorre diretamente o 13º Leilão, já havia sido encaminhada pela SRE à distribuidora por e-mail em 19 de maio de 2014. Portanto, uma semana antes da data em que a Coppel apresentou seu pleito de reajuste tarifário, ou seja, a Coppel tinha já informações enviadas pela ANEL de que o valor da tarifa não seria mais de R$ 262,528. Destaco adicionalmente que a Coppel incluiu em seu pleito a inclusão de um componente financeiro visando a recuperação do deferimento parcial do reajuste de 2013, o qual não está sendo considerado neste voto. Esse deferimento foi solicitado pela distribuidora mediante a carta DRPC-052-2013, de 1º de julho de 2013, a qual eu transcrevo abaixo o pedido solicitado pela Coppel. Atendendo à manifestação do Governo Federal do Paraná e do Paraná, representantes do acionista majoritário da Coppel, em medida de prudência quanto à aplicação do reajuste tarifário, solicitamos as boas gestões dessa agência no sentido de conceder o deferimento de reajuste médio de 14,65% aprovado na resolução homologatória de 1541, de 2013, por meio da aplicação do reajuste de 9,55% a partir de 24 de junho de 2013. Solicitamos, assim, que o deferimento resultante do desconto aplicado seja incluído como componente financeiro devidamente atualizado pelos parâmetros pela ANEL nos processos de reajuste tarifário dos próximos anos, grifo nosso, evitando, assim, que a Coppel distribuição seja afetada em seu equilíbrio econômico-financeiro. Então, atendendo à solicitação da Coppel na carta do ano passado, que a ANEL poderia aplicar nos próximos reajustes tarifários dos próximos anos, nós estamos utilizando essa prerrogativa para acolher o pedido de deferimento à diretoria da ANEL, definiu que o valor correspondente seria considerado como componente financeiro no cálculo do próximo reajuste tarifário da distribuidora, conforme consta no parágrafo 8º do voto do diretor relator da decisão proferida em 9 de julho de 2013. Dessa forma, essa foi a decisão da diretoria, acolha o deferimento parcial solicitado pela concessionária, cujo valor deverá ser considerado como componente financeiro no próximo processo tarifário da Coppel, devidamente atualizado pela avaliação do GPM, sendo que as tarifas agora definidas devem ser consideradas para fim de faturamento desde 24 de junho de 2013. Nesse contexto, posso tirar as seguintes conclusões. A Coppel não abriu mão da receita que tem direito a partir do reajuste de 2013, mas tão somente o fez temporariamente para receber os valores no futuro devidamente corrigidos. A recuperação dos valores de ferido de 2013 nesse processo de reajuste de 2014 não foi uma condição do pedido apresentado pela distribuidora, mas sim uma definição originária da ANEL e incluída na resolução, uma alugatória 1565 pós-2013, que autorizou o deferimento. Entretanto, perante o elevado índice de reajuste tarifário decorrente apenas das variações dos componentes tarifários relativos ao presente ano, não se mostra razoável incluir nesse reajuste de 2014 o referido componente financeiro decorrente de variações pretéritas. Isso elevaria ainda mais o reajuste e o efeito médio aos consumidores. Como a própria distribuidora não estabeleceu como contribuição para o deferimento solicitado de 2013, a imediata restituição dos valores de 2014, mencionando inclusive possibilidade de devolução, entre aspas, em processo de reajuste tarifário nos próximos anos, fecha aspas, proponho alterar a decisão originária unicamente e exclusivamente na ANEL e postergar para o processo tarifário futuro a inclusão do referido componente financeiro, garantindo que serão recuperados de forma corrigida todos os valores de direito de distribuidora. Essa medida visa a repassar ao consumidor um aumento menos penoso, postergando a restituição da dívida pretérita com a distribuidora não relacionada com a variação dos custos dos últimos 12 meses. Ainda, embora em menores valores, apontam-se também diferenças entre o pleito da Coppel e os valores calculados para apuração da taxa de fiscalização em cargos de conexão na dite e financeiros em especial CVA e sobre contratação. Também é portanto destacar, em caráter ilustrativo, a evolução da tarifa B1 residencial da Coppel no período de 2007 a 2014, apresentado no gráfico 1 a seguir. Comparando-se, a trajetória com a tarifa fixada em 2007 e o IPCA pelo IGPM verifica que a evolução das tarifas é inferior àquela que seria percebida caso a tarifa 2007 fosse simplesmente ajustada pelo IPCA e IGPM. E aí no gráfico 1 nós mostramos a evolução da tarifa da Coppel desde 2007 e realmente de junho de 2003 a junho de 2003 face a esse valor substancial de reajuste percebido na faixa 35%, nós saímos de 263,55 para 351,68, valor esse ainda abaixo do que se fosse corrigido pela avaliação do IGPM ou do IPCA. Quanto à submissão da CDE por desconto tarifário nos termos do inciso 7º artigo 13º da lei 10.468 de 2002, regulamentada pelo decreto 7.891 de 2013, a CDE, além de suas demais finalidades, deve-se custear descontos incidentes sobre tarifas aplicáveis aos seguintes usuários de serviço público de distribuição energia elétrica a geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviço de irrigação e agricultura em horário oficial, serviço de água, esgoto e saneamento, distribuidoras com mercado próprio inferior a 500 de gote oriano, classe rural, subclasse cooperativa de edificação rural e serviço público de irrigação. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Coppel em relação ao período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsequente, da ordem de R$ 31.082.688,75, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 2013 a maio de 2014, bem como a previsão para o período de junho de 2014 a maio de 2015. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00597-2014-91, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa com o objetivo de primeiro, homologar o reajuste anual das tarifas da Coppel distribuidor S.A. a partir de 24 de junho de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 35,05%, sendo 37,35% para os consumidores conectados em alta tensão e de 33,49% para aqueles conectados em baixa tensão, decorrente do IRT médio de 30,78%. E segundo, fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores do usuário da Coppel distribuição S.A. Terceiro, estabelecer a receita anual referente às instalações de conexão de uso exclusivo, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1. Quarto, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço do sistema e de energia de reserva. E, finalmente, homologar o valor mensal de R$ 31,082,688,55 a ser repassado pela Eletrobras da Coppel distribuição S.A. no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil subsequente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, nesse caso aqui da Coppel, vale voltar lá para o quadro, aquele quadro que mostra a variação dos contratos do item 11. O doutor Reves já destacou, mas primeiro, talvez aqui a gente não usa a, vamos dizer assim, a terminologia mais apropriada, porque não se trata propriamente da empresa pedir um valor e a Anel conceder um outro valor, não é bem assim. Na verdade, como se sabe, o processo tarifário, no caso do reajuste, ele está absolutamente definido de maneira exaustiva, quer no próprio contrato de concessão, quer em regulamento. Então, é simplesmente um cálculo. Se faz apuração do valor, aplicando a metodologia definida no contrato e no regulamento. Então, é um cálculo que se faz para encontrar o valor do índice de reajuste tarifário. Então, não é relevante que a empresa peça um valor X, porque o que vai prevalecer sempre é um cálculo feito à luz dessas regras estabelecidas. Então, talvez aqui tenha uma situação que precisamos revisitar até a própria regra nossa para verificar se é assim que deve continuar. Quer dizer, a empresa fica com a impressão que a empresa pede um valor, a Anel concede outro valor. A Anel calcula a luz da regra, tanto faz o cálculo da empresa como da Anel, ele tem que ser preciso à luz do regulamento. Claro que como a empresa solicita ou faz o cálculo dela, para usar a terminologia mais apropriada, com antecedência de 30 dias, porque ela tem que mandar essa informação para a Anel, para a Anel olhar e depois disponibilizar na sua página o cálculo originalmente ou inicialmente feito pela empresa. Entre aquela data que ela fez o cálculo e o que a Anel fez o cálculo, certamente tem alguns parâmetros, tipo previsão do PLD para os próximos meses, pode ter alguma situação que interfere nesse cálculo originalmente feito pela empresa. Mas, feito esse comentário, importa aqui destacar que no caso da Copel, que é um reajuste bastante significativo, ele decorre fundamentalmente da variação no preço da energia. E aí, a Copel estava, ela tinha no seu mix de compra um volume muito grande da chamada energia existente, energia velha, que era um preço bem mais barato aqui, nesse quadro mostra que ele girava em torno de 100 reais por megóte hora. E tanto no contrato que foi feito, oriundo o leilão do final do ano passado, dezembro de 2013, como no contrato feito agora em função do leilão de 30 de abril de 2014, essa energia que foi contratada em substituição à energia existente, foram valores muito acima daquele que vinha sendo praticado ou considerado nos processos tarifários, como eu disse, da ordem de 100 reais por megóte hora. E esse aumento significativo, veja que na primeira linha do quadro, que é a energia existente, no caso, o contrato por disponibilidade, ele passou de 98,62 para 428,80, quer dizer, esse decorre do CVU e da previsão de PLD, então ele teve uma variação de mais de 300%, e não tinha quase energia nenhuma nessa modalidade, e passou a contratar no leilão deste ano um valor considerável, um volume de energia considerável. E a mesma coisa no CCAR por quantidade, também houve uma variação aqui de 78%, e aqui é um volume grande de energia, no mix aí dos contratos, é o mais representativo, um volume de energia maior, com uma variação de 78%, então isso pesa basicamente esses dois. também tem o CCAR por disponibilidade de energia nova, também, que teve uma variação de 17%, e é um volume de energia também muito considerável. Então, considerando tudo isso, como a ANEL tem que olhar para frente e verificar qual a estimativa de custo dessa energia para atender o mercado da concessionária nos próximos 12 meses, e já tendo sido contratado, tanto o leilão do ano passado, como o leilão deste ano, no valor, com o valor que está dito aí, isso tem que ser levado em consideração. Então, veja que o mix de compra da Coppel variou 35%, quer dizer, é um valor considerável, que lá no quadro que decompõe o IRT, no item anterior, ele representa 21,12% no IRT, só a compra de energia. E aí depois tem a CVA, que também captura no passado, por exemplo, o leilão que foi feito o ano passado, em dezembro, com entrega a partir de janeiro, que ele saiu daqueles algo em torno de 100, 100 e poucos reais, para algo em torno de 260, 270, então essa variação já foi capturada na CVA, que estava na tarifa o valor do mix de compra e depois ele alterou, foi alterado para o valor que foi oriundo do contrato. Então, também no quadro do item 9, do item anterior, tem lá a CVA em processamento de energia comprada de pouco mais de 5% também que impactou. Então, basicamente, o que leva a esse efeito tão significativo no IRT é a variação no custo da energia elétrica, que no caso então da Coppel, que tinha muita energia velha, energia existente, e recontratou quase toda essa energia no leilão do ano passado, no leilão no processo tarifário. Aí, o Dr. Reiv destacou também lá no item que tem aquele quadro que compara a evolução da tarifa, do item 33, aquele gráfico, que apesar de estar tendo agora um aumento tão significativo, mas olhando o horizonte 2007 até 2014, a tarifa ainda se mantém em um patamar abaixo da variação, tanto do IGP-M quanto do IPCA. Quer dizer, é um parâmetro importante, porque o índice que mede a variação de preço e a tarifa, apesar dessa situação conjuntural que estamos vivendo este ano em função do custo da energia no mercado de curto prazo e, por consequência, o leilão de energia existente, ainda assim, o valor da energia se mantém abaixo da variação do IPCA e do IGP-M, que também é uma medida de comparação importante. Mas, é claro que esse índice aqui, o Dr. Reiv também mencionou que o ano passado a própria empresa pediu um diferimento de parte do valor e o que foi atendido. O diferimento, ele então deslocou para este ano, só o efeito financeiro que o Dr. Reiv propõe aqui, que seja, como a própria empresa disse, nos próximos processos tarifários, que não seria oportuno acrescentar o valor neste processo, dado o patamar do reajuste. Então, ele fica deslocado para ser considerado nos próximos o efeito financeiro do deslocamento do índice, do diferimento que foi solicitado, porque o processo tarifário no econômico está sendo integralmente reconhecido nesse exercício. É claro que muito se discute essa questão do que a ANEL, a empresa pede, o ANEL concede, eu já expliquei que não é bem assim, não está a critério, não é a disposição da ANEL ou aplicar ou conceder o reajuste do tamanho A, B ou C. É competência, é um papel da ANEL cumprir o contrato de concessão e as regras. Então, se o contrato e as regras apontam na direção do reajuste no patamar que está sendo aprovado para a Coppel, é assim que deve ser. A ANEL não tem a prerrogativa de descumprir o contrato e aplicar um reajuste diferente desse. Como é tarifa teto, preço teto, é evidente que está à disposição da concessionária se desejar conceder desconto dentro dos critérios estabelecidos em regulamento, ou seja, ela não pode discriminar consumidor, ela tem que aplicar o desconto, caso ela tenha interesse em fazê-lo, respeitando aquela classe de consumidor. Se conceder para uma determinada classe, esse desconto tem que ser extensivo a todos os consumidores daquela classe, porque é tarifa teto. Só para, se a gente pudesse fazer uma síntese disso aí, nós poderíamos dizer que a expressão que a empresa pede não é a expressão mais adequada, quer dizer, a empresa calcula e envia seus cálculos para ANEL, e a ANEL a partir daí, com a metodologia já bem definida, que é, evidentemente, que a empresa também usa. E nesse caso específico, a diferença basicamente é porque a ANEL já utilizou os valores atualizados do último leilão e a Coppel, mesmo com essa informação, manteve os valores anteriores. Então, daí essa diferença de um para outro. E a outra observação que o Dr. Romeu fez, e aí nesse caso, percebe-se uma elevada discussão da distribuidora, consequentemente, no momento que ela teve que fazer a recontratação, recontratação no momento que era um valor elevadíssimo da energia dos leilões, da terceira leilão e da perspectiva de PLD nos próximos anos. Então, isso resulta, eu diria assim, no pior dos mundos, quer dizer, excesso de descontratação e, a partir daí, os PLDs elevados. Senhor diretores, eu quero fazer aqui uma análise desse caso da Coppel. A Coppel sempre traz, esse colegiado, essa reflexão. Eu me lembro bem, na sessão passada, da relatoria do Dr. Romeu, era o primeiro reajuste da Coppel do terceiro ciclo. Correto? Era na passada. E a gente, no colegiado, passamos por essa mesma discussão que vivenciamos agora. É bom ter presente que o artigo 15 da Lei 9.427.96, estabelece que as tarifas do serviço público de energia elétrica, elas são fixadas pelo regime econômico financeiro, por serviço pelo preço, e não serviço pelo custo. Logo, a agência estabelece tarifas máximas, conforme foi bem frisado aqui já na sessão. O artigo 10 da 8.9.87.95, a Lei das Concessões, estabelece que sempre que forem estendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico financeiro. E, recorrendo ao contrato de concessão, no caso da Coppel, o contrato número 46 de 99, em sua cláusula primeira, na sua cláusula sétima da subcláusula primeira, tem a seguinte disposição, que é facultado à concessionária cobrar tarifas inferiores às homologadas pela ANEL, desde que a redução não implique pleitos compensatórios posteriores. Assim, de acordo com as regras, esse aparato de regras estabelecido nos contratos de concessão, na lei que rege o processo tarifário, não resta dúvida, senhores diretores, que a tarifa definida é o teto, ou seja, a tarifa máxima a ser aplicada pela distribuidora. Já é facultado à concessionária cobrar tarifas inferiores às homologadas pela agência, desde que a redução não implique em compensações posteriores para a recuperação de equilíbrio econômico financeiro ou acarrete distorções futuras para o consumidor. Então, em outras palavras, fixando o conceito, cabe à ANEL fixar a tarifa no âmbito do reajuste tarifário e não estar ditando os valores que devem ser praticados pela concessionária, controlando, por assim dizer, sua conduta no mercado. A ANEL está estabelecendo as tarifas máximas, o que caracteriza, portanto, uma restrição aos valores que podem ser praticados, ou seja, ela não restringe, ela calcula a tarifa teto. Desde que, caso a empresa queira praticar valores menores, essa restrição, a concessionária tem liberdade para definir o patamar de tarifas, desde que é praticada com isonomia entre os grupos tarifários. Porém, resta claro o regulamento sem pleito futuro de compensação. Então, assim, esse é o patamar geral do processo tarifário. Agora, no caso da Copel, eu registro que compartilho com a preocupação da Copel com relação ao efeito do reajuste sobre os consumidores de energia elétrica do Estado do Paraná, em especial na atual conjuntura, sensibilidade que encontro no voto do diretor Reiv, relator do processo da matéria da Copel. Mas, quando o assunto é tarifa, nós temos claro que a atuação desta agência, ela avisa dois pontos. Primeiro, assegurar a modicidade tarifária aos consumidores de energia elétrica, essa é assim que é pautada a nossa atuação. E, segundo, garantir a viabilidade da concessão, estabelecendo estrutura de incentivos adequados para que a concessionária opere de modo eficiente. Essa, digamos assim, é a baliza que rege todo o processo tarifário. E, no processo tarifário, a agência pondera tantos os elementos para definir a tarifa, que irá assegurar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. Essa é a principal razão do processo tarifário e a atuação da ANEL. Agora, o reajuste tarifário, ele segue conforme forma definida no contrato de concessão e tem o objetivo de recompor o poder de compra da receita da concessionária, diferente do processo de revisão, onde ali é estabelecido o equilíbrio. Isso é feito uma vez, no caso da Coppel, a cada quatro anos. Nos três anos subsequentes, nós temos apenas, de acordo com as regras apregoadas no contrato, recompor o poder de compra da concessionária. E o reajuste, senhores diretores, é um momento em que a agência calcula o custo não gerenciável da distribuidora, a parcela A, ou seja, esse custo é verificado com os novos valores dos encargos setoriais, da compra de energia e da transmissão. E a compra de energia, conforme já foi ressaltado aqui, até pelo voto do diretor Reive, é um dos pontos de atenção nesse processo. No que diz respeito à parcela A. E outros custos constantes da parcela B são corrigidos pela diferença entre o IGPM, índice da Fundação Getúlio Vargas, e o fator X, que é fixado pela NEO na revisão tarifária, e agora observando a qualidade do serviço. Então, nos processos de reajuste tarifário, o espaço de atuação do órgão regulador encontra-se completamente restringido por determinações legais e regulamentares. E isso visa dar sustentabilidade ao setor elétrico no longo prazo. Então, mesmo quando a legislação confere ao regulador algum espaço de discricionariedade, a definição de regras e metodologias vinculam a atuação da agência reguladora, que deve conferir tratamento uniforme e isonômico aos agentes regulados que se encontram na mesma situação. Ressalta-se que, em alguns casos, o ANEL tem optado por diferir a parcela de reajuste ou do reposicionamento tarifário. E isso é feito de forma parcimoniosa e observando sempre o contexto de cada caso especificamente, sempre se levando em conta a modicidade tarifária, conceito máximo previsto na lei. E o diferimento, quando se entra na parcela de ativos regulatórios, que foi o caso do diferimento da primeira reajuste da COPEL, então, quando o reajuste ou da revisão, ele não possui previsão legal expressa, sendo assim uma criação regulatória, assim eu posso chamar, uma criação regulatória da ANEL e que possui a finalidade de aliviar efeitos de aplicação dos índices e revisões nas tarifas do consumidor final. Então, o desafio nesse processo é avaliar a questão de continuar esse diferimento do processo passado e se ele traz benefícios para o consumidor no presente, sem que, no entanto, ele represente um fardo a ser suportado no futuro. É uma preocupação que temos. E essa preocupação é que rege todo o processo tarifário. A questão do diferimento, ela nunca é, digamos assim, uma matéria fácil de se analisar, porque tem essa preocupação de se jogar para frente e também não queremos que seja um fardo para o consumidor no futuro. Então, a busca do equilíbrio entre o interesse imediato do consumidor por tarifas mais baixas no curto prazo, com a necessidade de se garantir a qualidade do fornecimento de energia elétrica para esse mesmo consumidor em momento futuro, mediante a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro estabelecido na sua revisão tarifária, por meio do reajuste tarifário previsto no contrato de concessão, bem como a estabilidade da tarifa nos reajustes subsequentes, devem balizar essa decisão. E o pleito da Coppel deve ser analisado no âmbito da discricionariedade técnica que a NEO possui, logo, a decisão é discricionária, e diante dos argumentos colocados no voto do diretor relator do processo, o diretor Reive, eu acompanho o que deferimos no processo passado para esse, então, jogar mais um ciclo para frente pela situação da atual conjuntura. Bem, o Reive comentou, no que eu concordo, eu enfatizo mais uma vez, que realmente, ainda como disse o doutor André, é tarifa pelo preço, mas no caso de parcela A, do componente da parcela A, especialmente a energia, é repasse, repasse integralmente o custo com a compra de energia. E, realmente, de novo aqui, a concessionária, a Coppel, enfim, todas as concessionárias, ela tem uma atuação muito passiva, digamos assim, com relação à escolha da compra da energia. Quer dizer, ela tem que declarar a sua necessidade, naquele momento em que ela declarou, o governo organiza o leilão, e ela é atendida de acordo com quem ofertou naquele leilão. Então, é claro que houve uma certa coincidência da grande parte da energia, da energia existente, venceu o ano passado. E, quando ela foi ao leilão, o que se conseguiu ofertar foi um leilão por um preço teto bastante alto. Lembro que tínhamos lá dois produtos, e, na média, foi algo em torno de R$ 270,00 por negócio de hora, quer dizer, desculpa, R$ 170,00, quer dizer, um preço muito alto, em relação ao que estava, e até em relação ao próprio mix da distribuidora na época. A mesma coisa agora em abril. A Coppel era uma das que estava com volume de exposição ao mercado de curto prazo muito alto. Ela fez o que cabia fazer, de comparecer no leilão que foi organizado no dia 30 de abril, também no leilão a zero. E, naquele leilão, até para viabilizar a contratação dada a condição do preço do mercado spot, acabou se estabelecendo um preço teto também muito alto, tanto para a energia existente, como para o contato por quantidade, como o contrato por disponibilidade. E ela contratou bastante energia nas duas modalidades. Então, de novo, isso impactou de maneira importante o custo da energia, porque ela migrou de um contrato próximo de 100 para um contrato muito mais alto que isso, com aqueles 300% de aumento para térmica por disponibilidade, e algo em torno de 78% no contrato por quantidade. Então, de novo, foi realmente uma circunstância que aqui só cabe repassar o custo da energia que foi oriunda de um leilão público. Então, não tem jeito. Ok. Então, em votação... Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a Tereda decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Coppel Distribuição S.A. a partir de 24 de junho de 2014, a partir de hoje, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 35,05, sendo 37,35% para os conectados em alta tensão, e 33,49% para aqueles conectados em baixa tensão. Isso tudo decorre de um IRT econômico médio de 30,78%. Também fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicadas aos consumidores e usuários da Coppel Distribuição. Estabelecer a receita anual referente a instalação de conexão de uso exclusivo, inclusive com relação aos consumidores do grupo A1. Aprovar os valores da previsão anual dos encados de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de 31 milhões a ser repassado pela Eletrobras a Coppel Distribuição no período de competência de junho de 2014 a maio de 2015 até o décimo dia útil do mês subsecuente para fim de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Eu me permito, senhor diretor, fazer uma complementação do voto da Coppel, porque como nós tínhamos apresentado um voto com o diferimento zero em 2014, evidentemente nós estamos tendo a necessidade de acrescentar no dispositivo uma complementação que seria no sentido de alterar a resolução 1535 que definiu o diferimento para 2014. Portanto, eu passo a ler uma complementação no dispositivo que seria criar um item 6 cuja redação consiste no seguinte texto. alterar a resolução homologatória de número 1565 de 9 de julho de 2013 que autorizou o diferimento parcial de valores do reajuste tarifário anual de 2013 no sentido de retirar a previsão de devolução do referido de valores do reajuste tarifário anual de 2014. É a complementação do voto. Todos estão de acordo que o do REV nos traz é a necessidade de fazer uma menção no dispositivo, que ele estava permeando já o voto e foi o que nós decidimos, só para ser mais explícito no sentido de fazer a retificação na resolução. Então, todos de acordo, fica acrescentado o dispositivo inciso 6 na deliberação que tomamos com relação ao Coppel para refletir o que acaba de anunciar o doutor Rigo. Agora sim, próximo item.